Eu nunca vi ninguém mamar, tá bem assim Ai que naviado, chupi, chupi gostosinho Vai vai, chupa essa porra, chupa essa filha da puta Vai vai, chupa essa porra, chupa essa filha da puta Bota a calcinha de lado, fica de quarto e começa mamando Vem roçando, galopando, por cima do pau dos mano Vem roçando, galopando, por cima do pau dos mano E caralho, nós vinha safada, e caralho, só safadinha Vai, trepa gostoso na pica, oi, que que é gostoso na pica Vai, foda gostoso na pica Vai, trepa gostoso na pica Vai, foda gostoso na pica Vai, foda gostoso na pica Vai, trepa gostoso na pica Vai, foda gostoso na pica Vai, foda gostoso na pica Já é DJ Thiago, man Solta essa porra, vai Eu nunca vi ninguém mamar Solta essa porra, vai Também assim Ai que na verdade, chupa, chupa gostosinho Vai, vai, chupa essa porra Chupa essa filha da puta Vai, vai, chupa essa porra Chupa essa filha da puta Bota a calcinha de lado Fica de quarto e começa mamando Vem roçando, galopando Por cima do pau dos mano Vem roçando, galopando Por cima do pau dos mano Vem roçando, galopando Por cima do pau dos mano Vem roçando, galopando Por cima do pau dos mano E caralho, no vinha safada E caralho, só safadinha Vai, trepa gostoso na pica Oi, que que é gostoso na pica Vai, foda gostoso na pica Já é DJ Thiago, solta essa porra, vai E aí